Olá pessoal, eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Esse vídeo era para ser uma resenha dos body splashes da marca Shanti Beauty. No entanto, teve um elemento surpresa aí no meio do caminho, que foi o contato da empresa comigo. Primeiro, eu não imaginei que eles fossem ver o meu vídeo. Segundo, além de não imaginar que eles não fossem ver o meu vídeo, muito menos que eles entrariam em contato comigo e muito menos ainda que entrassem em contato comigo e agissem de uma maneira assim que, nossa, me surpreendeu muito, tá pessoal? Então, rapidamente falando aqui a respeito do tema que eu coloquei entre aspas, se vocês observaram, que eu falei mal. Na verdade, gente, não é que eu falei mal, eu falei realmente, né, o meu vídeo de primeiras impressões. Não foram, né, boas impressões, então não é que eu tive o intuito de falar mal, porque aqui neste canal eu não falo nem bem, nem falo mal. Eu simplesmente conto pra vocês as minhas experiências, as minhas impressões, se eu gostei, se eu não gostei. Enfim, gente, quem acompanha os vídeos desse canal aqui já sabe bem como é que é o meu jeito, né? Uns gostam, outros nem tanto, outros não suportam, outros amam. E assim, tá tudo bem pra mim, tá? Então, quando vocês me veem falando coisas positivas a respeito de um produto, é porque aquela foi a minha experiência. Entende? Quando vocês me veem falando coisas negativas, é porque realmente a minha experiência não foi boa. Entende? Então, tem pessoas que levam pro lado pessoal, quando eu falo coisas que não são tão positivas, entendeu, pessoal? Ah, ela tá falando mal da marca, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Ou quando eu falo bem... Gente, olha, tem pessoas que... Enfim, mas eu entendo, sabe? Porque tem criadores de conteúdo que a opinião deles é vendida. Uma coisa é quando a pessoa faz um comercial. Outra coisa é quando a pessoa vai fazer uma resenha. É completamente diferente, tá, pessoal? Por exemplo, um comercial, a modelo, a atriz, a influência, seja lá quem foi, ela foi contratada pra, né, fazer a propaganda daquele produto. Mas assim, pra mim, na minha visão, né, a questão da resenha, ela já é algo que a gente precisa ser sincera, independente da experiência ser boa ou não. Mas eu acho que um limite que a gente não deve exceder de... Aliás, dois limites que eu acho que a gente não deve exceder, o primeiro deles é o do respeito. Por mais que eu não goste de um produto, eu jamais vou falar, ah, isso aqui não presta, isso aqui não vale nada, isso aqui é uma porcaria... Gente, vocês não vão me ver falando isso aqui no canal, tá? O máximo que vocês vão me ver falando, né, me ouvir, na verdade, falando é, olha, pra mim não valeu a pena, pra mim é um produto que tem baixa qualidade, ou sei lá, eu achei isso aqui estranho, vocês estão entendendo? Então, eu não vou falar coisas pejorativas, não tenho intuito de, enfim, rebaixar a marca, eu acho que é isso, tá? Da mesma forma que quando vocês me veem falando de algum perfume, de alguma marca, de algum produto, positivamente, eu não tô, né, bajulando a marca, eu não estou sendo paga pra falar bem, de maneira nenhuma, tá, pessoal? Então, vocês podem até observar que o meu canal não tem muitas parcerias, e existem alguns motivos pra eu não ter muitas parcerias. O primeiro motivo é que eu não vou atrás de parceria, eu não peço parceria pras empresas, eu acho isso bem deselegante a propósito, mas cada um que sabe o que faz no seu próprio canal, tá? Por exemplo, da mesma forma que, às vezes, alguma pessoa me faz uma proposta, e eu fico sem graça, sabe, de dizer que eu não tenho interesse, eu não gosto de colocar as pessoas nesta situação. Então, pra mim, não faz sentido, sabe, eu ir atrás da empresa, eu acho que o meu perfil tem que ser de acordo com a empresa, entende? Por exemplo, o meu perfil, meu modo de trabalhar, não agrada a todas as empresas, a propósito, não agrada a maior parte das empresas, porque muitas delas não querem pessoas sinceras, a maioria das empresas, elas querem pessoas que apenas enalteçam seus produtos, né? Por exemplo, ah, o perfume não fixa nada, não fala isso, ah, é um perfume que é inspirado em importado, não é tão parecido, não fala isso, vocês estão entendendo? Então, aqui, gente, a minha opinião, a minha experiência não está à venda, tá? Tudo que eu falo aqui com vocês, sendo positivo, sendo negativo, é realmente a minha experiência. Então, a minha experiência com esses body splashes aqui não foram boas. Quem assistiu lá o vídeo, né, das primeiras impressões, viu muitas pessoas me agradeceram, né, muitas pessoas, nossa, eu já tinha visto e tal, e tava sem saber se comprava ou não, e muitas pessoas ali decidiram que não iriam investir nessa marca, entende? Então, gente, vocês estão vendo aí o valor, na verdade, das resenhas dos produtores de conteúdo? É isso, por exemplo, se eu tivesse visto um vídeo antes de comprar esses produtos, eu não teria comprado, entende? Da mesma forma que muitas pessoas viram o meu vídeo e decidiram, né, que não comprariam. Mas, enfim, pessoal, vamos lá. Eu não esperava que a marca visse o meu vídeo e se visse, não esperava que eles entrassem em contato, e muito menos que fossem, que me tratassem da maneira que trataram, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha conversa com eles, que, inclusive, tá neste celular aqui, né, no meu Instagram, o meu Instagram aqui do Bruma Perfumada, está nesse celular aqui que eu tô gravando com vocês, que é o meu celular mais novo, tá? E aí eu gravei a minha tela, porque eu não quis gravar com celular antigo. Enfim, olha só. Eu gravei aqui a minha tela pra vocês, e aqui, ó, o meu contato com eles, que é a tela no meu vídeo de primeiras impressões, eu falei que eu entrei em contato com eles, eles não me responderam, eu achei isso uma falta, entendeu? Porque como que a gente, né, vai manter contato? E por que que eu entrei em contato com eles, pessoal? Foi por conta disso aqui, ó. Agora eu não me lembro ao certo, comprando, acho que, dois, três, não sei, ganhava uma miniatura, né, uma versãozinha de 30ml do de sorvete, né, do Pink Sweet. Então eu entrei em contato com eles pra ver a possibilidade de trocar este aqui pelo de chocolate, que eu não comprei. Eu tenho um problema, né, com os perfumes com cheiro de chocolate, então eu não quis arriscar comprar um frasco grande. Então, entrei em contato pra ver se teria como eles trocarem, né, esse daqui, já que eu comprei o body splash dele, né, trocar pelo de chocolate. Mas, enfim, eles não me responderam, me responderam apenas após, né, terem visto o meu vídeo, e olha só o contato deles. Oi, Bru, bom dia, tudo bem? Desculpa no atraso da resposta, tivemos um grande volume de mensagens, e congestionou o nosso direct. Aqui é do time de marketing da Chant Beauty, muito prazer em te conhecer. Assistimos sua resenha sobre nossos Chant Splash no YouTube, e agradecemos pelo seu feedback sincero e super valioso. Sua autenticidade é essencial para nosso crescimento. Peraí, deixa eu dar um pause aqui, porque é a tela gravada, né? Sua autenticidade é essencial para nosso crescimento e nos ajuda a melhorar todos os dias com base na voz de clientes reais. Gente, eu fiquei chocada, chocada com, sabe, com o contato deles, porque é isso aqui que a gente espera de uma marca que se importa com os clientes, com a experiência dos clientes. Deixa eu continuar aqui. Somos uma pequena empresa que cresceu para produção em grande escala recentemente, e tudo acontece muito rápido. Através do seu review, percebemos que o Chant Splash apresentou um problema de separação de fases, e o corante resolveu fazer uma aparição um pouco exagerada na sua performance, vivendo e aprendendo. Tiramos o produto de circulação. Gente, eu fiquei chocada. A boa notícia é que já estamos produzindo uma nova formulação há dois meses, com inovação, nova embalagem e mais novidades. Já vamos aproveitar e corrigir todos esses detalhes que você mencionou na sua resenha. Uma nova fórmula mais equilibrada e harmoniosa estará disponível em breve. E gostaríamos de convidá-la para experimentar exclusivamente a nova versão do produto em primeira mão. Além disso, como forma de agradecimento, queremos enviar um presente especial para você e sua audiência. Podemos contar com você e sua comunidade nessa nova fase de desenvolvimento. Estamos sempre aqui para ouvir e fazer nosso melhor, contando com sua confiança e apoio. Com carinho, equipe Chanty Beauty. Então, gente, vocês viram? Vocês viram o posicionamento da marca? Isso aqui, para mim, é fantástico. Fenomenal. É o esperado, na verdade. No entanto, é muito raro uma empresa, além de receber de uma maneira resiliente, eu diria, as críticas, levaram em consideração, enfim, a minha resenha, por mais... Resenha não, né, gente? O meu vídeo de primeiras impressões, sei que não foi algo agradável para eles ouvirem. No entanto, a postura deles foi algo, assim, maravilhosa. Foi algo que me faz ter confiança na empresa. Vocês estão entendendo? Então, assim, eles ficaram de me mandar... Vai demorar um pouquinho, tá? Porque eles estão ajustando tudo isso daí. Então, acho que lá para setembro. Então, daqui até lá, eu não vou fazer nenhuma resenha, nem nada. Vamos ver, né? Então, assim que eles enviarem os novos, eu vou fazer até uma comparação com esses aqui. Eu espero que realmente mude. Eu espero que as novas fórmulas fiquem agradáveis. Enfim, que dê tudo certo, tá? Então, assim, só pelo posicionamento da marca, mesmo mediante críticas, eles foram extremamente educados, gentis, respeitosos comigo, se importaram com aquilo de não tão positivo que eu tinha para falar. Tá bem, pessoal? Então, esse daqui é o vídeo de atualização, né? A respeito do caso aqui com a Chanty Beauty, que para mim ainda não teve um desfecho, né? O desfecho vai ser quando eu receber os produtos e contar para vocês as novidades, tá? Se eu achei que mudou, se eu achei que não mudou, se eu achei que a nova fórmula estava valendo a pena, enfim. E contem com a minha sinceridade, como em todos os vídeos, tá? Não é porque a empresa se propôs a me mandar os produtos com a nova fórmula que eu vou, sei lá, de repente não gostar e enganar vocês. Não, vocês sabem que podem contar com toda a minha sinceridade, tá? Enfim, pessoal, eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui para vocês porque eu acho que quando a marca tem uma atitude positiva, a gente também tem que enaltecer, sabe? A gente também tem que falar. E eu estou aqui justamente para isso, para contar para vocês as minhas experiências, entende? Então, isso aqui faz parte da minha experiência com a marca Chanty Beauty, que a princípio não foi legal, mas logo em seguida o posicionamento da empresa fez com que eu tivesse uma visão completamente diferente deles, entende? Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que assistiram até esse momento e vejamos as cenas dos próximos capítulos. Eu desejo que a nossa semana seja extremamente abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.